O trio formou o bonde e está aqui de novo A coca, porto da pedra e a massa do Porto Novo Segura que eu quero ver São Gonçalo é a força maior, DJ! Vamos lá, vamos lá, quero ouvir, quero ouvir Como assim, ó! Vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala Vamos lá, vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala Muitos querem saber se todos querem diversão Mas no meio desta festa sempre tem um vacilão Mas essa festa que é dançante que anima as galera Eu espero a semana toda para cair dentro dela Chega no fim de semana, eu já estou aqui de novo Junto com o porto da pedra, a coca e o Porto Novo Mas esse trio é contexto, essa mulher explosão Pode deformar no bonde, tá tranquilo, sangue lá Vamos lá, vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala Vamos lá, vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala Eu sou MC Bet, sou Dequinha, vamos lá A paz em nossas mentes para sempre ir a pecar Estou na finalidade de falar para você Amigos banqueiros, agora chegou sua vez Eu não vou falar de mortes, nem de brigas, nem de guerras Só peço paz e amor e união para as galer Doar quem doer, é, vale o que quiser O funk já é moda, temos paz, amor e fé O funk é gostoso, nunca pode terminar Vamos todos nos unir para essa luta ganhar Doem na moral, nada de botar terror Homem com o porto da pedra, a coca, porto novo Vamos lá, vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala Vamos lá, vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala Informando desse bonde com muita disposição Os amigos de fé, quer boa vez teu camarão Quero ver, o neão de neve, o martim chegou Morro do Viana, cruzeiro pecado Amigos da antiga, que tocam o terror Quem é? Galo, branco, a otoba e bodô Quem manda o chamar, é, quem manda o chamar A coruja, o paraíso e a padela do velar Que legal, que maneiro O banho e a chumba da fazenda e o salgueiro Trinta de Boaçu, Catarina e o caçador Eu dou maior conceito, eu dou maior conceito Vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala Vejam como é lindo essa massa agita Junto com o porto da pedra, porto novo e a coca Quero ver, quero ver, vou segurar O trio do contexto se chegou para a bala